Sejam todos bem-vindos a mais um gameplay no canal do Máxim Z, dessa vez nós vamos jogar com o T-34-57, é uma das versões premium do T-34, possui um canhão de 57mm e uma mobilidade bastante razoável, então vamos lá, vamos ao gameplay com esse mais um tanque premium. E esse tanque não possui uma mobilidade excepcional, você espera que ele tenha uma velocidade grande, uma manobrabilidade alta, você espera que ele faça muita coisa rápida, e na verdade ele não faz tanto assim, a única coisa bastante rápida nele é o canhão de 57mm, que é um verdadeiro pesadelo para os inimigos, ele é muito rápido. E a rotação quando ele está parado no chão, asfaltado, tem uma rotação boa quando parado, mas andando, mesmo no asfalto, na pavimentação, é uma movimentação bastante precária. E esse tanque, ele não tem uma alta blindagem também, a frontal dele é bastante inclinada, então você consegue ainda encochetear alguns tiros inimigos, mas não é muitos também. Você vai enfrentar bastante panther, bastante tiger H1, aquele tiger E, são tigers, tem uma blindagem muito maior, tem uma... Tem uma blindagem muito maior, tem uma... O calibre do canhão dele são bem maiores, são bem mais destrutivos, é bem... Ele é sem par, não tem como comparar os tanques, então... Nesse caso, você tem que pegar as laterais desse tanque, mesmo assim você vai sofrer para matar. Não é uma coisa muito fácil. Você pode pegar esse... Canhão dele, né, com a munição explosiva, as laterais dos tanques. E você vai explodir com certa facilidade, porque o reload dele é extremamente rápido. Você consegue disparar em três lugares diferentes antes do tiger girator ir para você. Isso é uma vantagem enorme. Ou você pode usar a munição penetrante, e tentar penetrar na frontal desses tanques bastante blindado. Isso abre caminho também para que você faça alguns kills, mas não é uma coisa muito garantida. Opa! 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 Não vai me escapar no tamanho. É daí? Opa! 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 Pra atrapalhar ele lá Ih, se ferrou Deu a lateral Vamos dar pra bala explosiva agora Pronto, já era Vocês viram que não é qualquer tanque Que vai levar o seu tanque a pique, né? Não é qualquer tanque que atire Vai te matar, não é Não é assim a coisa mais fácil do mundo Mas também Você não vai matar com tanta facilidade Vocês perceberam? Eu não atirei mal Eu mirei certo Infelizmente o canhão não tem poder pra Altas penetrações Mais interessante você realmente Atirar nas laterais Do tanque inimigo e tentar Destruir-os dessa forma Numa distância razoável A nossa sorte é que a gente não encontrou um tanque Que tivesse um canhão muito forte Se tivesse, não teria muito jogo Vamos lá, vamos tentar Atenção para os tanques na pique Continuar avançando e pegar alguns tanques pela lateral Tem que ser furtivo A gente não for furtivo sem chance Lógico que nesses vídeos eu tento fazer um pouco de objetivo Eu tento capturar algumas bandeiras e tal Mas o meu objetivo de participar é mostrar eficiência Contra outros tanques né Tem que ser furtivo sem止o Muitas Forças podem capturar essa tapa Tem que ser furtivo sem poder Atenção para o dano com a frente Atenção para o dano com o dano com o dano com os tanques é horrível né senão não vai conseguir fazer muita coisa esse caso era um pro eu sou eu também tem a mesma habilidade não sei que a verdade dele é interessante também a gente ó para nosso e ficar quietinho pronto isso daqui é o melhor mas você pode tentar fazer com seu o seu dedo de o o o o o o o 4 passos de prender a mão, os caras destruíram. Já tem outro aí? Tá quietinho aqui. Tem alguma posição menos exposta. Isso tem uma vantagem. E pronto. Esse é o melhor que você pode fazer com ele. Tentar levar ele até uma posição que seja vantajosa. Os caras vão nascer e não vão te ver com facilidade. Você espera o tanque deles piscar. Você sabe que quando você nasce o tanque piscar. conforme está piscando você não pode tirar e você espera a melhor coisa que você faz eu também podia fazer outra coisa que eu também poderia levar o meu tempo até o ponto a capturá-lo mas existem 147 tempos ainda vi a inatividade ou pelo menos aviões também qualquer forma sem limites fortíssimos e sabedoria nas suas escolhas não é um gameplay eu não posso ficar muito tempo parado aqui senão se eu queria assistir um vídeo eu tenho que parar vamos até uma posição e espero que ninguém nasça nas nossas costas vai ó aqui que você começa a enxergar o problema dele também não qualquer subidinha que você põe ele para subir ele já chora o o cara pegar uma antiaérea ali e rasga no meio Aqui não aguenta nada. Vamos, vamos, vamos. Opa, tem um tanque ali na frente. Tem que tomar cuidado se a gente toma na balaça. Vamos ver se a depressão do canhão consegue alcançar. As partes mais elevadas. Ai, que se dane. Vambora, vai. A parada aqui é uma demais. O ataque do ato está na frente de um banheiro. O ataque do ato está na frente. Eita, tudo bem? Vamos, vamos. O ataque do ato está em curé. Vamos abaixar a solução do ato está na frente. trante o limite dela é 185 a explosiva é 135 na rua a a o tamanho a azul chafizinho bosta mas deu pra vocês entenderem como é que é o tanque né foi uma partida bem simples que eu fiz mas deu pra notar as deficiências as habilidades quanto ele é bom nisso quanto ele é ruim naquilo espero que tenha ajudado vocês se vocês gostaram deixe seu like deixe seu comentário eu sei que foi bastante simples mas vai ajudar aqueles que querem comprar o tanque vai conseguir enxergar aí o todo né precisa independente da eficiência na partida você vai conseguir entender aí se o tanque é bom ou não é e como vai as vantagens e quais as vantagens fiquem por deus e até a próxima o o o o o o o